Encontrei o que tenho, te entregou a Deus Aleluias Eis-me aqui, rei de Deus, eu sou teu e tu és meu, Jesus Meus momentos e os dias meus, espira em teu nível Que sejam todos pra ti, ó Deus Eis-me aqui, rei de Deus, eu sou teu e tu és meu, Jesus